Salve, salve gente, sou eu aqui, Cauê do Projeto Batuquedum Tô aqui, eu invadi o canal do meu pai, do Instagram, do Youtube, do que for Pra fazer uma percussão aqui no estúdio, as preproduções Trouxe também um ajudante aqui pra me ajudar a fazer essa percussão massa Chama aí, Antônio Oi, boa noite, quem tá me assistindo, meu nome é Antônio Eu tô tenho nove anos, tô cinco anos na percussão E hoje a gente vai fazer um toque aqui pra vocês que estão nos assistindo Então, dá o link aí na descrição, compartilha muito esse vídeo, dá muito like E se inscreve no canal Oi gente, eu vou começar hoje como foi que eu aprendi Se você estiver em casa, tiver lata, pode ser de tinta, qualquer coisa Vocês podem fazer assim, ó E aí E aí E aí E aí Gente, tô aqui pra apresentar agora o trio de surdo E vou fazer a variação junto com a levada que o Antônio fez aqui no Repnick Primeiro a gente vai começar com esse tom aqui Depois esse e depois esse Vou mostrar pra vocês Ah, e vai achando que é só isso aqui Depois o ritmo acelera Valeu E é isso galera, se vocês gostou, comente aqui Obrigado, valeu Vou apresentar agora o timbal pra vocês Como é a levada dele Primeiro a gente vai começar bem lento Depois a gente vai acelerar Tchau 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 Tchau